Pedro Suá para tudo. Cristiano Ronaldo é o Cuscar Drama Amoroso de ex-BB. Pedro Suá revelou que está separado de Anáguas. Desde então, o ex-concorrente do Big Brother tem estado muito ativo nas redes sociais a partilhar o seu estado de espírito após terminar o relacionamento. O que ninguém imaginava é que Cristiano Ronaldo andava a ver as publicações do ex-concorrente do Big Brother na internet. Pedro Suá surpreendeu os seguidores ao partilhar printos das visualizações dos seus stories onde aparece o nome do internacional português. Obrigado, Cristiano, escreveu o empresário a acompanhar a foto. Veja tudo na nossa galeria acima. Pedro Suá tem estado muito ativo nas redes sociais, mostrando-se triste e desiludido com a ex-namorada. Nas mais recentes publicações nas estas teorias, do Instagram, acaba mesmo por apontar o dedo Anáguas. Quando uma família retrógrada, com manias de regionalização e poder sobre uma filha, estraga uma relação de 10 anos com manipulação Aná ainda me ama. Só que... Infelizmente, não tem força para enfrentar a família, escreveu. O ex-concorrente do Big Brother foi mais longe. Estou a fazer o luto. Prefiro pensar que Ana faleceu do que pensar que desistiu de nós por falta de coragem. A minha gata morreu, lê-se. 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 Mas eu já sei até que quero algo mais, que eu quero algo mais.